Música O que é a questão do regresso do Bruno Emo ao mundo do Kuduro? Esse é um momento muito esperado, se eu me lembrar muito bem, ano passado num dos programas televisivos eu disse Estou satiado com o Bruno Emo, porque a ausência dele também está muito claro o Kuduro, mas graças a Deus esse regresso foi a resposta, foi a chapada sem mão, mas na positiva, altamente, é meio maravilha! Eu faltava muito no mundo do Kuduro, então tem que ter bem de organizar esse show, poder ouvir a música dela. Ela é um músico que já nos acostumou com o seu estar sempre bem apresentadinho, bem calminho, sabe colocar letras com conteúdos importantes no seu Kuduro, portanto, é alguém que realmente merece todo o nosso apoio, o nosso suporte, portanto, Bruno Emo, desejo-te o melhor e, mais uma vez, muito obrigada pelo convite! O que você vai fazendo, Bruno Emo? Bastante! Sair de Viana pra aqui não é fácil! Além de ser fãs só da mesma tropa que ele, agradeço por ele voltar em campo, e ele é um papoite para a tropa, tu a gostado de estar no show! Você dança da tropa! Dança da tropa! Você dança da tropa! Vá no saco! Você é tropa! Você é tropa!